Música 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 Salão, gostam de conhecerem e de todos os amigos Música Meu nome é Matic O nome é Simon e eu O que ela me ama A gente quer dizer com a... Um dia, vamos estar ajudando em uma semana Para falar um pouco de idade O que ela me ama muito lhe Foi uma história de cr Garrida Se lhe quer ver O que eu já fiz O que nós conseguimos É o que eu faço A gente quer fazer Por favor Mas eu gosto Mas o que você está se vendo? Abre-se, você não vai comprar. Abre-se, um dia já está num dia e você está. Você está chegando, seu tempo? Abre-se? Abre-se. Abre-se. Não. Você está achando? Abre-se? Eu vou comprar uma coisa para mimar. Mas o que é isso? Agora estamos aqui, para fazer uma apresentação que não conseguiam fazer mais um照ho mas o pessoal que não conseguiu fazer agora agora vocês podem explicar agora eu vou fazer esse ponto agora vocês vão fazer esse ponto agora eu vou fazer um ponto . Então, eu quero dizer que você está fazendo isso? Meus amigos, eu quero dizer que eu vou não fazer um trabalho, mas eu vou fazer um trabalho. Meus amigos, porque você está fazendo isso, eu quero dizer que eles estão fazendo isso, isso é claro que vocês gostam de fazer o que vocês são. Se você conseguir trabalhar, tem que fazer isso. Então, nos vamos precisar de todos. Então, vamos fazer isso, eu quero agradecer e agradecer. Agora eu gostei de todo isso, eu gostei de todos os que eu gostei, que vocês gostei de me aceitar. Bem, eu quero agradecer vocês. Eu perdi as amigas. Eu gostei muito do que eu gostei porque quando eu vi o vídeo, eu gostei e eu gostei Meus amigos, eu posso te dar um salão e eu te dar um salão e eu te dar um salão que vocês podem estar bem e bem e vocês estão aqui e vocês estão aqui e agora eles perguntam e perguntam por que eles estão? e o que eles estão? Eu vou fazer isso. Você vai comer? Você vai comer? Você não vai comer? Eu não sei que só um imãe não vai comer. Eu não vou comer. Eu não vou comer. Então, você vai comer. Então, você vai comer. Você vai comer. eu quero dizer que eu tenho uma coisa vou dizer que você pode me dansar eu não sei é um trabalho eu quero dizer eu quero dizer que você não quer dizer eu quero dizer eu não quero dizer você não quer dizer você não quer dizer você não quer dizer Obrigado. Não estou falando. Não estou falando. O que você quer? Olá, tudo bem? Tudo bem, tudo bem! Você tem um trabalho na clínica de 3 anos. Então... 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 Não é 3 anos. Não é mais saudades. Que bom. Então... Então, você tem um trabalho na clínica de 5 anos? Mas, agora, a clínica de 5 anos. É. Oi! Então... Então... Então, para mim, você tem isso? Tudo bem, você tem isso? Eu não tenho essa coisa. Esse é todo bem, gostei... 에서 vocês gostei, a gente gostei. Everybody wait there... whether... beijo 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 ramos meus amigos para vocês um 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 Bom dia! Olá! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! 20 dias? Ah! Ah! Bom dia! 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 Não, não. Acabá, não é assim. E vamos aqui... Algumas... Nessa, siga aqui. Pena, meus amigos. Vocês, vocês vão ver se há um outro cheio porque eles estão se rindo. A nossa amiga, eu te ensino que eles não podem ver que eles estão novos. Então eu vou depois de cá. Bom, agora eu gostaria de te ouvir Por que você gostaria de fazer o que você gostaria? Como que vocês gostaria? Você gostaria de ouvir? Quem sabe quem está? Você gostaria de ouvir? Você gostaria de ouvir? Então, você gostaria de ouvir? Você gostaria de ouvir? E vamos ver se você pode passar a sua cabeça aqui? Vamos ver se você pode passar a sua cabeça e se pode passar a sua cabeça lá. Vamos ver se você pode passar a sua cabeça aqui? Seis? E aí? Du? Seis? Seis? Vou colocar um pouco. E não? Descara assim, meu Deus. E não é? Não é? Não é? Não? Não? Seis? Seis? Tem! 1... Du? Ah, ben chegamos! Seis! Deu,ль, Vamos começar. 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 Vamos, 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 Vamos,